Então vamos para um exemplo prático de uma situação que a gente consegue observar no nosso dia a dia, que é uma pizzaria. Todo mundo conhece como funciona uma pizzaria, certo? Você tem lá os produtos, os insumos que chegam, normalmente a pizzaria faz um estoque disso, e aí durante o momento que a pizzaria está aberta funcionando, quais são os processos que existem ali? É a fabricação da massa, depois você abre essa massa para montar a pizza, a pizza vai no forno, saiu do forno, ela é embalada e vai para a entrega. Então acho que todo mundo tem um pouco dessa noção de como funciona uma pizzaria. Então eu criei aqui no quadro para a gente a pizzaria da Voito. E a ideia é a gente entender um pouco desse conceito de valor agregado e da questão dos desperdícios dentro da nossa pizzaria. Então imaginem a nossa pizzaria Voito, que a gente vai concluir, inclusive, que não é uma pizzaria muito linda. Está com problema essa pizzaria, a gente pode melhorar. Olha só, imaginem que eu tenho um fornecedor que me entrega uma matéria-prima. E aí o gerente da nossa pizzaria, ele acha que é vantagem fazer compra por antecipação. Então ele sempre compra muita matéria-prima, muitos insumos e estoca por 10 dias. Então eu tenho 10 dias de massa de tomate, 10 dias de farinha, 10 dias disso daquilo na minha pizzaria. Ou seja, lá na minha pizzaria eu tenho um quarto, um cômodo enorme, onde eu ocupo com o meu estoque. 10 dias de estoque, 10 dias de dinheiro parado. Esse estoque ainda não virou pizza que eu vendi, mas eu já paguei o meu molho de tomate, que eu tenho lá por 10 dias, minha farinha por 10 dias. Bom, desse estoque eu vou retirar os meus ingredientes, porque eu vou bater a massa. Então eu faço bateladas de massa de pizza, vou abrir essa massa, à medida que os pedidos vão chegando, o que a gente faz na pizzaria? Pega aquele bolinho de massa, abre, monta a pizza, essa pizza vai para o forno, saiu do forno, eu vou embalar e aí o motoboy vai fazer a entrega. Então, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é esse estoque de 10 dias que me parece ser um desperdício. Será que eu não poderia reduzir esse meu estoque? Será que não é possível negociar com esse meu fornecedor uma entrega, por exemplo, a cada 2 dias? Se o meu fornecedor me garante uma entrega a cada 2 dias, eu preciso ter 2 ou 3 dias de estoque ao invés de 10. E comprar um volume de ingredientes referente a 2 dias de produção e outro volume que é referente a 10 dias, eu acho que é fácil de entender que a gente está gastando, empatando muito menos dinheiro, em vez de 10 dias eu fazer um estoque de 2 ou 3 dias. Então, aqui é a primeira oportunidade. Agora, imagine que na nossa pizzaria acontece uma coisa que é quase que uma aberração. No momento de montar a pizza, olha só o que está acontecendo. Na hora que eu vou montar a pizza, eu levo a massa da pizza para uma mesa de montagem. E essa mesa de montagem está de um lado da pizzaria, está encostada em uma parede, e o meu freezer com os insumos está do outro lado, na outra parede. O que está acontecendo aqui com esse pizzaiolo? Ele vem aqui, pega o tomate, pega a mussarela, pega o presunto da calabresa, leva até a mesa de montagem, monta a pizza. Pega aqui a mussarela, vai lá na mesa de montagem, mussarela, volta com a mussarela. Vem aqui, pega a calabresa e a cebola, vai lá na mesa de montagem, calabresa e cebola, volta com a calabresa e cebola. Então, o que está acontecendo aqui? Um outro desperdício, né? Eu tenho um problema aqui, obviamente, de layout, layout, eu tenho um problema aqui, que é de movimentação, né? Ou seja, movimentação totalmente desnecessária do meu pizzaiolo. É claro que ele vai demorar muito mais para fazer essa pizza. O que é o ideal? Se eu tivesse um balcão refrigerado com os insumos, e nesse balcão eu tivesse o espaço de montar a pizza. De forma que eu estou pegando o ingrediente e montando a pizza. Está tudo ali no mesmo balcão, não é verdade? Então, isso aqui é outro desperdício que está acontecendo na montagem. Agora, um terceiro problema nessa pizzaria, né? Aqui, ó, entre a montagem e a pizza entrar no forno, o que está acontecendo? A pizza montada, ela vai ser auditada por um segundo pizzaiolo. Por quê? Porque na nossa pizzaria, o cliente pede a pizza sem orégano, o pizzaiolo vai lá e erra na montagem e bota orégano. O cliente pede para tocar o catupiry por cheddar, o pizzaiolo esquece e coloca catupiry e não coloca cheddar. A ponto de eu precisar de um auditor, né? Então, essa pessoa é um recurso a mais, é um custo a mais, porque esse meu processo não tem confiabilidade. Eu preciso de uma garantia de qualidade através desse auditor para eu ter certeza que quando eu for entregar a pizza, a pizza que o cliente pediu sem orégano vai chegar certo, a pizza que o cliente pediu com cheddar e não com catupiry vai chegar certo. É claro que isso aqui é custo, né? Isso aqui não agrega valor. Não agrega valor por quê? Você acha que no preço da minha pizza esse custo está embutido? Com certeza, né? Se eu estou cobrando 40 reais na minha pizza, é porque eu tenho que pagar o pizzaiolo, eu tenho que pagar o segundo pizzaiolo, eu tenho que pagar o meu fornecedor, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, né? Agora, e se esse auditor não existisse? Se não existisse esse custo, né? Será que a minha pizza não poderia custar, em vez de 40, 36 reais? Porque esse custo eu não vou ter mais? E eu posso repassar isso para o meu cliente? É assim que a gente enxerga a questão do valor agregado. Coisa que gera custo desnecessário, não agrega valor para o meu cliente. Agora, engraçado, porque se na pizzaria isso para a gente é óbvio, por que que nas empresas não é? Porque na empresa tem auditor. Na empresa a gente pega o lote, tem que fazer auditoria, por quê? Não tem confiabilidade no processo, não tem garantia que eu estou produzindo sempre corretamente. Então, isso é custo. Isso está embutido no tubo de aço que eu vou comprar, isso está embutido na chapa de aço que eu estou comprando, na peça automotiva que eu estou comprando, porque eu tenho esse custo embutido. Então, com esse exemplo, eu acho que a gente consegue ver numa visão bem mais lúdica e mais prática esse conceito do valor agregado e do desperdício.